Gente, ó, eu entrei aqui no YouTube, eu cliquei no meu canal e eu apertei aqui no sobre. Sobre a descrição, sobre o meu canal, ó, e aqui é a minha descrição, e é sério. Eu, e, e, sabe quantas pessoas viram? 100 mil, 4 mil e 60, 633 visualizações. Por que, ó, por que esses 100 mil não poderiam ser isso aqui, inscritos? Aí, ó, gente, é sério, ó, tem um vídeo que mostra todas as placas do YouTube. É que, ó, a primeira placa é de prata, e você consegue só ela quando chegar até 100 mil inscritos. E por que eu não já tenho 100 mil inscritos? Não, ó, gente, manda essas visualizações, pelo amor de Deus, 100 inscritos. Porque aí eu já vou começar a ganhar a primeira placa. Rapaz, eu quero que meus sonhos se realize.